Nós sabemos que as vitórias trazem alento e trazem aquilo que é a soma de pontos para subir na tabela e obviamente temos que admitir que não é um resultado bom perante aquilo que nós queríamos e o Tondela também queria, sortiu a sorte do jogo também no bom sentido porque a sorte dá muito trabalho para o Tondela, num jogo que a primeira parte foi equilibrada em que sem bola deveríamos ser uma equipa mais intensa porque a equipa tem qualidade naquilo que é o jogo na segunda parte, obviamente com menos um elemento da equipa teve caráter, teve um comportamento muito bom até melhor do que o da primeira parte, conseguiu ficar em vantagem 2 a 1 e acabou por ser a equipa que quis mais ganhar no sentido em que teve mais oportunidades até para ampliar o marcador o Tondela correu atrás do prejuízo, fez um gol de canto onde consentimos esse mesmo gol e acabamos por deitar 3 pontos fora, que eram fundamentais obviamente por causa dessa posição que ocupamos na tabela de uma forma natural e não é difícil de admitir Força Boa noite, o Fórmula que entrou na Liga Atadê, depois estive com essa série de relatos com empates e chegou aqui com uma vitória robusta na faça da Liga Esta relata aqui foi um passo atrás ou sendo que essa exibição da equipa que a segunda parte até esteve melhor nas suas palavras, não deixa que isto seja um passo atrás, foi apenas um recalço? Nas minhas palavras e espero que nas vossas, ou então não viram o jogo É verdade que quando não se ganha, o processo anda para trás, porque a ideia é ganhar e somar pontos Venhamos no campeonato de 3 empates, obviamente que não conseguimos ganhar e esse era o nosso grande objetivo E hoje, não tendo essa felicidade, nem fazendo por isso, acontecer É um passo atrás que se dá, porque queríamos somar pontos Portanto, uma equipa que também estava à procura do mesmo Agora, nitidamente aquilo que os atletas fizeram na segunda parte vai de encontro àquilo que nós pretendemos Porque tivemos alguma dificuldade quando jogamos 11 contra 11 sem bola Onde os jogadores foram a espaços deixando o Tondela a entrar nas nossas linhas mais recuadas E na segunda parte não aconteceu, de uma forma muito evidente Obviamente o Tondela metendo muita gente na frente de ataque E acabamos por sofrer um gol de canto Como repito, foi um gol com alguma infelicidade nossa, mas acontece no futebol Há um facto que nós, equipa, não duvidamos Que é do apoio dos nossos adeptos, fervoroso Sempre, mesmo em momentos menos bons, tiveram sempre que equipa Tão sempre que equipa, obviamente nós temos que perceber a vontade, o desejo e o querer dos adeptos Em que nós possamos lhes dar vitórias, de uma forma natural Hoje não conseguimos, mas a equipa, mais na segunda parte do que na primeira Lutou para isso, trabalhou para isso Foi até a exaustão Não conseguimos, mas eles têm estado sempre connosco É quase dizer mais do mesmo É um facto a acrescentar naquilo que pode ser o nosso jogo E obviamente que não podem estar felizes por aquilo que tem acontecido Porque a realidade é que não ganhámos para o campeonato Mas se há alguém que é responsável desse facto Sou eu Os atletas simplesmente fazem aquilo que eu peço Interpretam aquilo que é o jogo que eu quero As coisas não nos têm saído Eu é que tenho essa responsabilidade E os adeptos, cabe-me a mim Com algum desalento, não lhes poder dar aquilo que eles tanto desejam E perante aquilo que eles apoiam no dia-a-dia à equipe Então, eu vou te fazer Obrigado.